Clube 57 agora em quadrinhos? Fã de Clube 57 cria HQ de Clube 57? Entenda tudo sobre a ideia agora! Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescente. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar vendo essa ideia aí de um fã de Clube 57 para que Clube 57 ganhe um HQ muito em breve. Mas antes da gente começar a ver isso, galera, obviamente que eu já vou pedindo para que você não esqueça de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. Agora sim, bora conferir essa ideia completa. Então, galera, a ideia é do Fernando Inácio, fã de Clube 57 e inscrito aqui também no canal do TeleRuve. Como podemos ver aí na tela, o mesmo começou a desenvolver por conta própria uma HQ de Clube 57. Muito bem trabalhada, por sinal, e como vemos, está ficando bem top. Como vemos aí também, alguns personagens como a Eva, o JJ e o Scoot no quadrinho do mesmo de Clube 57, que se encontra em fase inicial, já podem ser vistos. Em fase inicial ainda, conforme mencionamos, a ideia, caso vá pra frente, se transformará na primeira HQ de Clube 57. E bom, galera, eu achei bastante interessante a ideia e curti também bastante as ilustrações do Fernando, que na minha opinião ficaram bastante profissionais. E tive até conversando com o mesmo esses dias, e pelo que o mesmo estava me contando, ele estava bastante afim de levar essa ideia da HQ de Clube 57 pra frente. Só que, claro, galera, pra que essa ideia saia do papel e vá pra frente, obviamente ela depende de diversos fatores. Como principalmente do interesse da Viacom, né, que é a dona dos direitos de Clube 57, e que deveria logo ser a mais interessada na questão, né, também do meu e do seu apoio enquanto fã de Clube 57, espalhando e divulgando essa ideia por todos os cantos, pra que ela seja anotada e logo vá pra frente, galera. Pois só assim, a mesma vai pra frente. Então, em síntese, se você gostou da ideia, curtiu e quer um HQ de Clube 57, em síntese, divulgue a ideia de HQ de Clube 57 do Fernando. Espalhe a ideia em todas as redes sociais e em todos os cantos, fechou? Agora falando também como fã de Clube 57 que sou. A ideia de HQ de Clube 57, obviamente, que seria o máximo. Que fosse pra frente. Porque pensa, galera, na infinidade de possibilidades que Clube 57 se abriria caso um HQ de Clube 57 fosse pra frente. Porque pensa na infinidade de possibilidades que um HQ de Clube 57 poderia dar pra Clube 57, galera. vertentes na história, expansão de Clube 57 pra quem não possui TV a cabo, expansão pra quem gosta de ler, expansão até pós-seu final na TV com infinitas possibilidades. Tipo, galera, um exemplo de série com HQ bem-sucedida e que eu, pessoalmente, sou bastante fã, né? É a série sobre o apocalipse zumbi The Walking Dead, que é uma série que eu amo muito e que já tinha, inclusive, um HQ até muito bem-sucedida, na verdade, antes mesmo da série ir ao ar. E tipo, galera, dá muito certo essa ideia de coligar série com HQ. Então, galera, em síntese, vamos dar uma força e espalhar essa ideia do Fernando pra que a HQ do mesmo vá pra frente e Clube 57 ganhe, consequentemente, um HQ. E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRuve. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui também no nosso canal, não perde tempo. Já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Fiquem todos com Deus, abração e... Fui!